Kirk Douglas completa 100 anos nesta sexta-feira. O ator comemorará seu aniversário com uma grande festa organizada por seu filho Michael e sua nora Catherine Zeta Jones. Os atormentados e impulsivos personagens que encarnou deram a Kirk Douglas uma fama de durão. O lendário ator, no entanto, contracenou com mais homens do que com mulheres. São históricos seus duelos com Robert Lancaster, com quem trabalhou em sete filmes, entre eles Sete Dias de Maio. Douglas também enfrentou na tela grande atores como Anthony Quinn, Tony Curtis, John Wayne, Frank Sinatra e Laurence Olivier. Um de seus filmes mais conhecidos é Spartacus, que protagonizou e produziu. Nascido em Nova York, Kirk Douglas é filho de imigrantes judeus russos. O ator chega aos 100 anos após superar um acidente de helicóptero em 1991 e um derrame cinco anos depois. Além disso, em 2004, seu filho Eric morreu de overdose e, em 2009, seu neto Cameron foi preso por posse de drogas. Kirk, junto à sua inseparável esposa Anna, planejam deixar toda a sua fortuna, cerca de 80 milhões de dólares para organizações beneficentes.